E o Shop Car está agora em Santo Amaro, Duarte Chaves, anote o endereço, Avenida Adolfo Pinheiro 770, aqui em Santo Amaro, fone 247-6744, amanhã sabadão das 9h às 16h e domingo das 9h às 15h com o plantão Shop Car. Ao meu lado o Reinaldo, tudo bom Reinaldo? Tudo bem aqui lá. Legal, olha só, Duarte Chaves, concessionária Chevrolet, daqui de Santo Amaro, com toda a linha Chevrolet 93, a pronta entrega, várias formas de pagamento e descontos promocionais à vista. Tudo isso graças ao Reinaldo e o nosso amigo Armando Romano, junto com a gente na nova Duarte Chaves, com novos negócios para você. E agora, deixa eu falar uma coisa com você, carro nacional, aquele outro falava que era carroça, e a gente vai mostrar para você agora que não tem mais carroça, por quê? Suprema, o absoluto ganhou mais espaço na sua versão CD, vamos valorizar esse carro porque esse carro é muito, mas muito legal. Ômega CD 3.0, esta cor que você está vendo no seu vídeo, se não me falha a memória, é um preto Memphis Pedro Slade. Bom, Reinaldo, esse carro deixa a desejar algum carro... Nenhum importado. Importado? Nenhum carro importado. Ah, nenhum carro importado. Ok, e a gente vai ver agora o seguinte, o que ele tem de diferente dos outros Station Wagon nacionais? Tudo, porque motor 3.0, V6, ou seja, seis cilindros em V, câmbio automático de quatro velocidades, rodas de liga leve, e agora a Helena vai mostrar para a gente uma coisa sensacional. Olha só. Sensacional que eu diga o carro, a Helena também é, é claro. Mas, enfim, Helena, o volante escamoteável, coluna escamoteável para os mais gordinhos ou os mais magrinhos. Cidão, olha aquele painel lá, vem aqui, vem aqui. Aquele painel, meu, parece de videogame, mas é o painel do Ômega CD, Suprema CD Ômega. E agora, Helena, esse banco é um banco de couro colocado na concessionária, e você tem justamente o quê? Além da regulagem para frente e para trás, ele sobe e desce com um simples movimento. Lembrando que ele é reclinável com a coluna, como é aquela regulagem lombar que você falou? É, regulagem lombar do banco. Ok, espaço aqui não falta. Quatro portas, tá? E atrás, cidão, dá uma olhada, dá uma olhada, o espaço que você vai ter para toda a sua família. Depois dessa, vamos falar agora de uma coisa que eu tenho certeza que é importante para você, e para o Reinaldo, ele tira de letra. Qual é o preço de tabela desta Station Wagon? 2,680. 2,680 bilhões de cruzeiros. À vista, esse final de semana, há quanto? 2,350. 2,350 bilhões de cruzeiros. Ok, esse carro é bárbaro. Agora, me dá uma forma de pagamento sensacional, por favor. Toda a linha GM, em seis vezes, sem juros, com correção cambial, 50% de entrada. E a opção ainda do cliente fazer o primeiro pagamento em 60 dias. Bom, deixa eu só falar uma coisa importante. Correção cambial. O dólar foi o lanterninha nas aplicações. Portanto, o melhor negócio está aqui, na Duarte Chaves, com o amigo Reinaldo. Anota o endereço. Avenida Adolfo Pinheiro, 770, em Santo Amaro. Fone, 247-6744. Amanhã, sabadão, até às 16h. E domingo, até às 15h. Vem!